Esse acidente aconteceu por volta das 10h30, 11h. Esse caminhão cegonha, transportando quatro veículos, foi fazer aqui a curva do anel viário e acabou tombando aqui, já aqui na calçada. Esses veículos todos que a gente está vendo aí, são veículos que estavam na parte superior desse caminhão cegonha. Eles, inclusive, estavam amarrados com as cintas, né? Eles foram desamarrados agora justamente para facilitar o trabalho da seguradora, que já foi acionada. E eles estão mandando aquele caminhão chamado caminhão MUC, né? Que vai fazer o destombamento desse caminhão. Eu conversei com o motorista, Oloares, que saiu ileso. Ele não teve nenhum ferimento, está muito agradecido, inclusive, mas ele não quis gravar a entrevista, nem participar aqui ao vivo com a gente. Ele disse que pegou esses veículos num galpão, aqui mesmo no anel viário, e ele estava fazendo a rotatória para pegar a BR-060 para seguir para São Paulo, onde esses veículos seriam leiloados. São duas sucatas e dois veículos seminovos, que seriam aí leiloados lá em São Paulo. Ele disse que estava fazendo essa rotatória. Ele falou que estava a 20, 30 km por hora no máximo, mas devido à curva muito estreita, né? Ele disse que acabou tombando e só sentiu a traseira vindo primeiro e depois levando junto a cabine também. Ele não teve nenhum ferimento, está muito agradecido por isso, inclusive, e ninguém também se feriu que estava passando por aqui. A seguradora já foi acionada e está trazendo esse caminhão chamado caminhão MUC para fazer o destombamento desse caminhão e também para pegar esses outros veículos que ficaram aqui, aqui na calçada, aqui no anel viário. Aloares. Camila, não sei se é possível você dar uma volta para mostrar o grande problema que a gente vem acompanhando há muito tempo, as rotatórias do anel viário, que hoje oficialmente se chama BR-060 também, porque antigamente era anel viário, mas oficialmente já é chamado aí de BR-060. Os caminhões passam e a rotatória é muito aberta, o que acaba facilitando o tombamento, né, Camila? Inclusive tem um caminhão de manilhas. Olha aí, é um perigo, né? Olha aqui, ele já fica, exatamente, ele fica bem tombado assim, na hora que eles vão passando, justamente. Inclusive é uma reclamação de outros motoristas, né, que eu fui conversando aqui com alguns, e eles disseram justamente, é justamente esse problema, eles falaram que a rotatória é mal feita, que ela justamente provoca esse tipo de acidente, provoca aí, é propícia para o tombamento desses caminhões, caminhões pesados, né, Aloares, que passam aqui, a gente acabou de ver esse caminhão com manilha, passam muitas cegonhas, carretas e caminhões como esse aqui que tombou aqui nessa manhã, Aloares. Pois é, e lembrando, Camila, que a maioria dos acidentes acontecem porque é com muito caminhão, porque é caminhão que sai lá da BR-153 em Aparecida, passa por aí para pegar a BR-060 para ir para Rio Verde, aquela região, olha aí, mais um caminhão, são muitos caminhões que vêm de São Paulo, passam aí por essa região, pegando o anel viário ali em Aparecida e segue pela BR-060. Então, é muito comum a gente ver caminhões capotados aí, porque as rotatórias são abertas demais, ou seja, é preciso colocar ou sinalização para reduzir velocidade quando estiver aproximando aí da rotatória, ou então nós vamos continuar assistindo isso aí, né? Ou então tirar, né, Camila? Acho que a rotatória está fora de moda, põe semáforo, põe alguma coisa aí que teria mais utilidade. Aí, ó, Goiânia, Goiânia está acabando, né? A Prefeitura de Goiânia está acabando com as rotatórias, porque era mais para atrapalhar o trânsito do que propriamente para ajudar. Ô, Camila, não sei se dá para você aproximar, né? Tenta aproximar de uma rotatória, é para a gente ver de perto o tanto que ela é grande e isso estaria provocando o acidente aí. A gente vai aproximar aqui, tentar aproximar, está passando agora, o fluxo de veículos aqui é bastante intenso, né, Lóris? E eu conversando com esses motoristas, inclusive com o Diego, que é o motorista desse caminhão que tombou, ele disse que seria ótimo para esses motoristas que lidam com isso todos os dias, que passam por aqui, sinaleiro mesmo, acabar com a rotatória e colocar sinaleiro para que o trânsito seja mais fluido também e que esses riscos de acidente não existam, né? E que não aconteça mais esse tipo de acidente. A gente está mostrando aqui a rotatória, o tráfego aqui estava mais complicado mais cedo, agora chegou uma equipe da Romu, que é especializada da Guarda Civil Metropolitana, está ajudando a controlar um pouco o tráfego aqui na região, que, Lóris, é bastante intenso e é tráfego pesado mesmo. A gente vê muitas carretas, muitos caminhões passando por aqui a todo momento, Lóris.